Pare, por favor, papai. Oi. Oi. Eu estou doente. Eu estou com pneumonia bacteriana. O que você tem? Meus rins não estão bem. Preciso de um novo. E onde pode conseguir um? Alguém tem que me dar um. Senão, não vou viver muito. Eu tenho rins? Tem. Dois. Por quê? Eu posso te dar um meu. Não é assim que funciona, meu amor. Por quê? Porque precisa deles. Se cuida. Filha. Não quero você falando com ele, tá bom? Por quê? Porque eu estou pedindo. Ele pode ser perigoso. Não conhecemos ele. Jesus ama ele porque a gente não pode.